Tudo bem? Tudo bom? 1, 2, 3, 4, 5... Oi, gente! Tudo bem? Eu tô pulando no ganhamento, eu tô pulando, eu tô pulando... Vamos lá! Qual é o nome de vocês? Ariane Isabela Raquel Liane Isabela O Noni? Não, Noni não. Bernardo? E Cina Bela? Bom, vou começar com a Raquel. Oi Raquel, tudo bem? Então, como que foi o Buxo? Beijo. Você está bem. Raquel, você está bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Bem, bem, muito bem. Você está ótima.